Você diz meu rei que a fonte sepou Você diz meu rei que a fonte sepou Só não esqueça que eu posso transformar isso em rock'n'roll Você diz meu rei que a fonte sepou Você diz meu rei que a fonte sepou Só não esqueça que eu posso transformar isso em rock'n'roll Você diz que eu falo e você só faz ouvir Você diz que eu me calo pra o que você diz Você diz que eu falo e eu sou que é como a lição É que você é perfeito, eu não aprendo a lição Já sei, meu rei que a fonte sepou Você diz meu rei que a fonte sepou Você diz meu rei que a fonte sepou Só não esqueça que eu posso transformar isso em rock'n'roll Você é tão sério e eu fio de alta tensão Você é boa tão alto e eu não saio do chão Você é tão frugal, sabe o que quer na vida Super equilibrada, uma pessoa querida Tudo só me contraria Porque já sabe quem é Porque já sabe quem é Porque não faço a mala e vai pro Tibete Já sei, meu rei que a fonte sepou Eu sou quem é Eu sei, meu rei que teDu Vamos ver Eu sei, meu rei que tu Você está sendo r Medical Vivo Tchau, tchau